Oi gente, bem-vindo ao meu canal Simone Pauluc para mais um vídeo E hoje estou aqui observando a construção do terceiro viaduto que liga Juazeiro a crato que também vai dar sentido para a barbária, nesse sentido aqui Bom, é o seguinte, vou deixar as imagens para você E é o seguinte, eu quero falar um pouquinho, mostrar algumas curiosidades de Juazeiro do Norte Eu vim para cá há mais de 20 anos, sou paranaense, vim de Curitiba para cá E tem algumas coisas que é bem interessante, que onde eu morava não tinha E se não tiver na tua cidade, coloca nos comentários alguma curiosidade que você acha interessante, tá? Então vem comigo para mais um vídeo Aqui já encosta Paulo Maia Vou mostrar para vocês aqui Acima fica o Parque Antônio Vieira E aqui é uma das paradas do metrô Cariri, que ainda não está funcionando Estação Antônio Vieira Então vamos para a primeira curiosidade aqui em Juazeiro do Norte A primeira é as árvores plantadas em frente às suas residências Devido ao calor ser muito intenso aqui em Juazeiro, na época principalmente de setembro, outubro e novembro Então a maioria das ruas tem uma árvore plantada em frente à sua residência Nas suas casas tem uma árvore plantada Geralmente as casas que não tem a árvore em frente É porque é do lado da sombra E aí geralmente não tem mais Por exemplo, essa rua aqui O lado do sol é do lado direito Curiosidade 2 Aqui em Juazeiro do Norte É os tipos de pão Quando as pessoas vêm comprar Aí pede o pão aguado Aqui no Juazeiro chama pão aguado Aí muda de região em região Aí pede o pão carteira O pão de coco Tem esse aqui, mais chique, trançado E tem esse pão aqui também E geralmente as pessoas pedem um sortido de pão Que é uma mistura dos pães Um real de pão É 4 por 1 real, né? Então, aqui é 4 por 1 real Aí tá aqui os pães E também tem esse pão bengala Que chama pão crocante Curiosidade de número 2 Curiosidade de número 3 É que Juazeiro do Norte Principalmente as casas mais antigas Assim Não muito antigas Mas assim Era construídas 5 metros de largura De 3 metros como essas, olha E muito parecida Aí as mais modernas Que hoje já são 7 metros de largura Então elas são juntas Uma na outra E o quintal é nos fundos É Antigamente as casas eram 5 metros Por 30 de comprimento de fundo Hoje tá diminuindo As casas mais modernas Assim Nos bairros mais distantes da cidade É de 7 metros por 21 No bairro do Parque Santo Antônio Geralmente as casas são 5 metros de largura Por 21 de comprimento E aí o quintalzinho é no final da casa Olha aqui, ó Uma casa de 3, 4 metros Assim Aí as casas mais modernas O estilo de construção mudou Tá sendo agora de 7, de 8 Dependendo, você pode comprar dois terrenos, ó Aqui é o Parque Santo Antônio Aqui é uma escola do lado direito Então as casas assim, ó É uma junta colada Uma na outra, ó As casas, ó Como vocês estão vendo Então é a curiosidade de número 3 E casa geralmente pra alugar A pessoa constrói e faz muito parecido Outra curiosidade Que aqui o inverno é as chuvas Que iniciam a partir de dezembro, janeiro Então não existe inverno Inverno, quando se fala aqui São as chuvas E aí E aí E aí E aí